Gente, isso aqui é a Molivete Lettera, 32. Quando eu fiz 13 anos, eu ganhei de aniversário dos meus pais. Eu fui uma adolescente mais retraída, eu não apostava um níquel em mim. Eu acho que eu custei um pouquinho, sabe, aceitar que realmente eu era uma coronista. Mas nós estamos chegando agora numa coisa muito louca, né? Porque realmente ninguém tem mais paciência e concentração pra ler um texto louco. Eu fiz um pacto comigo mesma, tudo, sem drama. E eu consigo ver grandeza nas miudezas. Eu não sou cronista por acaso. Eu acho que eu nunca vou ter a técnica da ficção. Mas eu sou fascinada pelo gênero. E então, assim, eu vou continuar tentando. É um senhor que se chama Wood Allen. Eu sou absolutamente fascinada. Eu acho que o grande amor é realmente as amizades. Pra mim, escritora continua sendo a Clarice Lispector, a Adélia Prado, a Marina Colassan. E às vezes eu me sinto ainda meio penetrando esse grupo. Marta Matos de Medeiros. Gaúcha de Porto Alegre, nascida no dia 20 de agosto de 1961. Quase que a gente nasce na mesma data. Ela 20, Leonina. Eu 24, Virginiana. Ela dois dias antes de acabar, eu dois dias depois de começar. Marta, que alegria te ter aqui de novo. E eu falo de novo porque nós conversamos uma vez durante a pandemia. Portanto, está fazendo quase três anos que a gente conversou. Aliás, eu vou deixar essa entrevista aqui para o pessoal ir lá conferir. Você estava lançando o seu 28º livro. Agora, você já passou dos 30 e mais do que isso. Já passou de um milhão de cópias vendidas. Marta Medeiros, você é uma máquina. Tudo bem, Luciano. Prazer estar aqui de novo. Pois é, e a claridade lá fora. E o Conversa na Sala, que eu lancei agora, eu ainda teve um livro de viagens, que se chama O Lugar na Janela, o volume 3. Então, realmente, ainda mais na pandemia, né? O que nós íamos fazer? Tinha que trabalhar. Estava em casa mesmo, que é o meu habitat natural, né? Para trabalho. Então, eu tenho produzido bastante mesmo. E continua, né, Marta? Porque é isso. Eu falei 28º, agora começando com você. Eu falei, e aí, Marta, esse livro novo é o 29º, não sei o quê. Não, já passou de 31º. Você já está meio que perdendo as contas. Eu estou perdendo. Você acha que a prática da escrita e também a prática de você transitar pelos diferentes gêneros está te dando mais fluidez nesse processo de criação? Olha, sabe o que é até engraçado, Luciana? Porque quanto mais eu trabalho, mais responsável eu me sinto em relação ao resultado final. E mais tempo eu demoro, sabe? Para me dar por satisfeita com o texto que eu estou escrevendo. O que eu acho bacana, porque isso pode parecer um preciosismo, mas eu acho que é responsabilidade mesmo, sabe? É até um respeito ao meu leitor, que me acompanha há tanto tempo. Agora, neste 2024, eu completo 30 anos de colunismo, né? Comecei há 30 anos no jornal Zero Hora, de Porto Alegre, e completo 20 anos de Globo, Coluna no Globo. Então, assim, é um momento de muita maturidade profissional e de muito reconhecimento. Eu fico tão satisfeita. E eu acho que eu custei um pouquinho, sabe? A aceitar que realmente eu era uma colunista com uma certa importância e tal. Então, agora eu realmente estou em um lugar mais confortável, porém, cada vez mais, assim, como é que eu vou te dizer, atenta ao meu trabalho. Mas trabalhando direto, sempre, sem parar. Você sabe que é curioso, eu pesquisando aqui para essa nossa conversa, pesquisando sobre você, eu achei uma entrevista sua ao Roda Viva, em 2014. E, então, duas coisas me chamaram a atenção justamente sobre isso que você está falando. Você comentou, na época, 2014, 10 anos, que você tinha pudor em dizer que era escritora. Você acaba de nos dizer que isso mudou, né? Você hoje já fala, já assume aí essa sua inegável habilidade e profissão. E, além disso, você falou outra coisa, que a ficção, o romance, é o seu gênero favorito, mas que você não tinha a técnica, que você não tinha o domínio da ficção. Se eu não me engano, você tinha acabado de lançar a sua primeira ficção. Agora já são cinco, pelo menos, não é isso? Como é que está isso em você? Você dominou essa técnica? Você já se sente confiante? Eu acho que eu nunca vou ter a técnica da ficção, sendo bem sincera, porque eu sou muito exigente, eu leio muito, Luciana, então eu sei o que é um bom livro de ficção, um bom romance e tal. Mas eu sou fascinada pelo gênero. Então, assim, eu vou continuar tentando, sabe? Até porque eu tenho uma resposta legal também dos meus leitores, mas com muito pé no chão, sabendo que não é o gênero que eu domino mais, que eu realmente domino mais a crônica, por diversos motivos. Um deles é esse tempo todo, que eu me dedico, e a crônica é um exercício semanal, quer dizer, são 30 anos, escrevendo todas as semanas, e muitas vezes todos os dias, porque eu escrevo, reescrevo e tudo mais. Então, assim, o romance acaba sendo um projeto meio bissexto, que de vez em quando eu faço e tal, mas eu não diria que eu tenho a técnica, não. Mas já me reconheço como escritora, voltando à primeira pergunta, à primeira declaração que você disse que reparou no programa Roda Viva, eu estou um pouquinho mais tranquila em relação a essa palavra, apesar de que eu sempre vou ter muito respeito por ela, porque, para mim, escritora continua sendo a Clarice Lispector, a Adélia Prado, a Marina Colassanti, e às vezes eu me sinto ainda meio penetra nesse grupo. Mas, enfim, eu não posso ficar, sabe, me protegendo disso. Sou uma escritora, vivo de escrever, e estou muito feliz com a profissão. Nós também, que você está aí escrevendo para a gente. Olha, aproveitando, vou pedir para o pessoal que está nos assistindo, deixar a curtida para a gente, compartilhar esse vídeo. Eu sei que tem milhares, milhões de fãs de Marta Medeiros espalhados aí pelo país, então, manda esse vídeo, compartilha, porque a gente vai conhecer hoje as recordações da Marta Medeiros. Vocês sabem que aqui no fundo do baú, a gente pede para o entrevistado escolher três objetos que ele guarda no seu baú de recordações, e vocês sabem que o que a gente guarda é porque tem um valor muito especial, é porque lembra um momento muito especial, e isso nos faz às vezes manter esse objeto 20, 30, 40 anos guardadinho ali, a gente não consegue se desfazer dele. Então, nós vamos conhecer agora quais são esses objetos da Marta Medeiros. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem muito mais fundo do baú por aí para vocês assistirem. Marta, foi difícil pegar esses três objetos? Fora, até foi, sabe? Porque eu não sou uma pessoa que... Eu tenho muitos objetos em casa e tal, mas eu não sou muito acumuladora, não, sabe? Eu sou uma pessoa que, sabe? A vida anda, vou me desfazendo, vou trazendo coisas novas para a minha vida, mas eles podem parecer para os outros, para quem está nos assistindo, pode parecer que esses objetos não são tão significativos assim, mas a gente sabe que cada um deles fala um pouquinho a respeito da nossa história. E eu vou começar por um que é meio grandinho, mas como a gente estava falando de trabalho, é impossível eu não mostrar. Posso mostrar agora, já? Claro, claro. Nossa Senhora, para muita gente, talvez algumas pessoas, alguns jovens nem saibam o que é isso. Isso aqui é uma máquina de escrever. Estão vendo aqui? Gente, isso aqui é uma Olivete Lettera. 32, eu ganhei, tá? Eu vou mostrar aqui o barulhinho dela, ó. Quando eu fiz 13 anos, eu ganhei de aniversário dos meus pais, essa Olivete Lettera, e eu me lembro que eu fiquei completamente fascinada, mas naquela época eu achava que ser escritora era, assim, um desejo muito, um sonho muito utópico. Claro que eu já pensava em ser escritora, eu já gostava de ler e tudo mais, mas eu me lembro que eu comecei a usar essa máquina mas como se fosse um exercício, na época eu fazia um curso de datilografia, imagina, datilografia. Hoje nós digitamos, né? Esse verbo datilografar nem existe mais. Verdade. E eu fazia um curso de datilografia no colégio porque eu já sabia que eu queria escrever alguma coisa, tanto que depois eu fui para a publicidade e tal, e eu comecei a praticar no meu quarto. Às vezes eu fazia uma fantasia de que eu era uma secretária. Olha que louco, eu até conto isso como uma piada, que eu gostava tanto da ideia de ser secretária que eu acho que, no fundo, eu acabei inventando esse personagem da escritora para ser a minha própria patroa. Porque eu continuo sendo secretária de mim mesma, Luciana, porque eu não tenho agente, eu não tenho empresário, eu não tenho nada, sou eu mesma que administro a minha vida, profissional. Então, eu brinco, eu sou a secretária de mim mesma e comecei usando uma máquina de escrever para treinar esse secretariado. Mas, claro, que daí as coisas aconteceram, eu comecei a escrever poemas aos 16 anos, nesta máquina, comecei a escrever, e todos os primeiros livros de poesia, porque eu comecei com a poesia, foram escritos, sendo datilografados. Então, essa máquina, ela me acompanha há muito tempo. Nossa, 50 anos quase, você está com 62... Exatamente, exatamente. Agora, em 2024, faço 63. Então, assim, exatamente. Vai fazer 50 anos, e ela está novinha, ela está perfeita. Essa provavelmente vai um dia para o Museu Marta Medeiros. Você pensa nisso, no Museu Marta Medeiros? Não, é pela primeira vez. Eu estive em Portugal, tem o Fernando Pessoa, a casa onde ele morou, e é muito bacana, realmente, para quem é leitor, ver a máquina, ele tem a máquina lá também. Acho que isso até é uma coisa que o escritor, quem gosta, tem esse apego mesmo. Só tem que achar fora. Mas é uma coisa engraçada, porque era outro tempo, eram casas, existia toda uma mística em torno do escritor, anos atrás. Hoje, somos escritores de apartamentos, somos escritores que vão ao shopping, escritores que competem com as redes sociais, com tudo. Então, não tem onde... Só se criasse um museu, mas eu falei agora, pela primeira vez, eu falei isso, e nem consigo imaginar tal coisa, porque é tudo tão descartável hoje em dia, não é, Luciana? Não tem mais aquele culto ao objeto e tal. Mas eu vou guardar, nem que seja para minhas filhas, um dia, se elas quiserem, elas põem fora, mas vou guardar, porque eu não consigo me desfazer de um objeto que é tão significativo para toda a minha carreira. Foi aqui que começou a magia para mim, foi aqui que começou o desejo, foi aqui, inclusive, que começou a concretização de um sonho que acabou virando realidade e que estou aqui até hoje. Então, essa Vivete aqui... E eu tenho até saudade dessa época, porque hoje tudo é mais limpo, é muito mais fácil escrever em computador, logicamente, mais fácil de deletar, mais fácil de corrigir e tudo mais. Mas existia, assim, um ritual, um ritual que hoje é misturado com as coisas cotidianas e que perdeu um pouquinho o romance, sabe? Antes era mais romântico ser um escritor, uma escritora. Coisas que acabavam nos influenciando, a própria cinema, a própria literatura, né? Fazia com que essas coisas fossem alimentadas. Hoje tudo muito mais, aparentemente, mais sem sentimento, mais operacional. Mas, enfim, tudo isso provado. E até usando isso que você disse, hoje tudo é muito... É isso, você vai, deleta, já vai para o próximo, já apaga, já tem uma ideia nova. Muito higiênico. E naquela época, não, você botava uma folha e tinha que trocar a fita. E tinha um barulho mesmo. As redações de jornais eram super barulhentas, mas era porque se fumava também nas redações. Então, assim, a gente já viu muito isso em filmes, né? E agora não, né? Pessoalmente. Agora tudo... Agora tudo mais... Então, também, eu presenciei o cigarro, o barulho e tudo mais. E, realmente, era muito bacana, era muito gostoso. Agora, essa questão das redes sociais que você citou, da internet, da higienização, existe até a coisa do editado já. tudo já vem meio pronto, tudo tem que ser meio mastigado, curto, rápido, porque senão a pessoa não vai ler, textão, ninguém quer. Como é que é para um escritor hoje? Eu não sei se você sente diferença já no seu público. Se você tem ganho, um novo público, gente jovem, se está chegando para ler os seus livros, ou se isso se mantém mais com um público mais antigo mesmo e que, de repente, está indo embora. Não, sabe, Luciana, eu sou uma privilegiada, eu tenho público, assim, dos 13 aos 130, sabe? É muito bacana. Eu vejo isso até nas sessões de autógrafos, né? Porque não só nos comentários das redes, mas em sessões de autógrafos, onde eu enxergo o meu leitor, a minha leitora, vem uma gurizada e diz, nossa, eu aprendi a te ler com a minha mãe. Então, já vem uma outra geração e super afinsões dos textos, assim. Essa coisa de ele estar se encurtando, de certa forma eu me adapto a isso, porque eu sempre fui uma escritora enxuta, sabe? Eu sempre comecei com a publicidade, que já é super, né? Direta, né? Direto, sintético. E depois fui para a poesia, minha poesia sempre composta de poucos versos. Isso quando nem existia a rede social era, porque era o meu jeito mesmo de me comunicar. E depois vieram as crônicas que não deixam de ser textos curtos também. Claro, o romance já sai desse formato, mas a maior parte da minha obra realmente é mais enxuta em termos de tamanho. Mas nós estamos chegando agora numa coisa muito louca, né? Porque realmente ninguém tem mais paciência e concentração para ler um texto longo. E eu vejo... Mas eu não me deixo influenciar por isso. Até hoje eu fiz uma postagem agora no Instagram, que era um texto um pouquinho mais longo. E Instagram não se presta para isso, né? Tem que ser uma legenda super curta. E eu pensei, puxa, ninguém vai ler. Alguém vai ler, sabe? E no fim as pessoas leem, gostam, compartilham. Então, assim, eu não me deixo ficar dominada por essa exigência desse aperitivo de texto, né? Porque tudo... Até há uns meses atrás eu ainda escrevi alguma coisa sobre isso também, que nós estamos vivendo uma fartura de estilhaços. Porque é agora, né? Uma sociedade do estilhaço. É tudo muito rápido, muito... Ninguém tem mais disposição para se aprofundar em nada. Eu acho isso lamentável. Mas é um reflexo da nossa sociedade hoje. A gente se adapta ou não se adapta, enfim. Mas é o que há, é o que temos para hoje. É verdade, é isso aí. Vamos partir para o segundo objeto? Vamos. Eu falei agora dos meus leitores, falei de sessão de autógrafo. Sabe que as minhas sessões de autógrafos são muito concorridas, é muito bacana. Vai muita gente, principalmente... Foram horas algumas filas, né? Três, quatro horas. Aqui em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também, que são os locais onde eu tenho coluna de jornal, quatro horas para fora, assim. É uma doideira. E o pessoal é hipercarinhoso. E muitos me levam presentes, assim. Às vezes, coisas que eles próprios fazem. Tipo, alguém que borda e me leva uma toalhinha bordada. Outros levam os próprios textos, escrevem e me entregam. Outros levam caixa de bombom, enfim. Sempre tem alguma coisa. Mas um dia surgiu uma garota, e ela escrevia também, mas ela me deu um presentinho que eu achei tão legal porque não dizia respeito a ela, dizia respeito a mim. Ela me deu um bonequinho que eu guardo no meu quarto até hoje. Que é esse senhor aqui. Eu não sei se os teus leitores aí, teus ouvintes vão... Reconhecer. Reconhecer. É um senhor que tem 89 anos, que mora em Nova Iorque, que se chama Wood Allen, um cineasta que eu sou absolutamente fascinada. Então, eu fiquei tão feliz porque ela reconheceu... Eu escrevi muito já sobre Wood Allen. Eu sei que, para algumas pessoas, ele é uma figura polêmica, porque já passou por alguns escândalos e tudo mais. Mas, independente disso, eu sou uma admiradora, uma fã da obra dele. Os filmes dele já vi, revi diversas vezes. Porque eu acho que o Wood Allen, ele fala das coisas mais importantes da vida, que são a própria vida, a morte, o amor, a solidão, que são as questões existenciais macro, que nos regem, mas com uma inteligência, com uma leveza, e com aquele espírito meio debochado, mas sempre inteligente e sempre esclarecedor, de certa forma. Eu tenho uma visão muito parecida com a dele em relação à vida. Então, desde que eu comecei a ver os primeiros filmes, eu me identifiquei. E as pessoas sabem disso. Sempre que acontece alguma coisa, elas me perguntam, ah, tu viu o que aconteceu isso com o Diário ou não? Então, isso aqui acabou virando, assim, um tipo de talismã para mim. Um talismã, sabe? Eu deixo ali no meu quarto, eu tenho uma prateleira, assim, com algumas coisas que eu gosto, e ele está ali. Nossa, se essa fã estiver assistindo agora, ela deve estar ali, felizíssima, né? Fernanda é o nome dela, nunca esqueci. Fernanda é o nome dela. Tomara que ela esteja assistindo. E obrigada, Fernanda. Vamos compartilhar esse vídeo para chegar na Fernanda. Compartilhe esse vídeo para chegar na Fernanda, que é fã de Marta Bedeiros. Isso foi no Rio ou em Porto Alegre? Isso foi no Rio. Isso foi no Rio. Isso foi no Rio. E eu sou aquela que está sempre esperando o novo filme, apesar de saber que ele agora está, né, está em marcha lenta, já é um senhor de idade, não está produzindo tanto, mas eu ainda torço muito para que ele continue fazendo esse trabalho, porque eu vou... E até agora, finalzinho do ano passado, agora de 2023, lançaram um livro dele chamado Gravidade Zero, que é com alguns contos que ele escreveu, e a gente lê como se estivesse assistindo um filme, assim, porque está ali a verve, né, dele... Tu lê como se fossem roteiros de cinema. Enfim, fiz aqui uma baita propaganda do Woody Allen, mas é porque realmente eu me sinto muito conectada com a obra dele, e eu acho que a gente tem uma certa similaridade de pensamento em relação à vida. De encarar a vida, né? Ele é genial, ele é sensacional, eu também adoro os filmes dele, e você sabe, Marta, uma curiosidade, eu vi o Woody Allen tocar, porque você sabe melhor do que eu, que ele gostava, ele tinha uma banda, uma pequena banda, e em Nova York, ele tocava no Claridge, se não me engano, toda segunda-feira, e eu fui assistir a um desses shows que você fica assim do lado, você foi? Eu fui também, eu fui também, em 1992, olha, em outra vida, ele tocava no Michael's Pub toda segunda-feira, depois ele foi para o Chrysler Building, mas eu não sei se a sala se chama Claridge, eu não sei te dizer. Era um hotel, um hotel ali na 5ª Avenida mesmo, se eu não me engano, ou na Park Avenue, ou Chiquerno. Uau! Não, eu fui no Michael's Pub, e fui no auge do escândalo, ele separando da Mia Farrow, a imprensa toda estava em cima dele, e eu cheguei a ficar com medo de que ele talvez não fosse, e eu me lembro que os organizadores lá, também, do local, disseram, olha, ele sempre vem, mas Mr. Wood Allen pode surpreender e não aparecer, e eu disse, não, pelo amor de Deus, no dia que eu vim, é a única segunda-feira que eu estaria em Nova York, e ele foi, e eu só de estar respirando mesmo o ar, já estava me sentindo, assim, super beneficiada com aquele encontro, e ele toca bem, ele toca clarinete, ele toca bem direitinho. Sim, sim, super, super, eu tenho fotos disso, eu vou colocar no meu Instagram, vou me lembrar disso, e fazer um TBT aí, já que é quinta-feira, o fundo do baú vai toda quinta-feira, que é dia de TBT, vou aproveitar e pôr essas recordações que eu tenho aí do Wood Allen. Você falando sobre essa questão de como encarar a vida, e eu também, novamente, vi entrevistas suas e me identifiquei, porque eu também acho que a vida para ser vivida, eu sempre falo, começa aqui e acaba aqui. A gente tem que aproveitar isso aqui ao máximo que a gente puder, ver as coisas de uma maneira positiva, ser curiosa em relação à vida, a questão de ter morado fora e de aquilo ter expandido os seus horizontes, comigo aconteceu a mesma coisa, com 17 anos, fui fazer intercâmbio, então isso eu acho que também realmente em mim criou essa curiosidade mesmo, essa vontade de viver, de conhecer, de experimentar coisas novas. É uma maneira muito positiva, né, de viver. Você acha que isso é uma escolha que a gente faz ou a gente é programado desde que nasce para enxergar o copo meio cheio? Eu acho que é uma escolha, eu acho que é uma escolha. Eu tenho medo de dizer isso, mas assim, agora que eu estou com 62 anos, eu acho que eu posso olhar para trás e pensar que eu fiz essa escolha. Por que eu fiz essa escolha? Porque nem sempre eu fui assim. Eu fui uma adolescente mais retraída, eu não apostava um níquel em mim, eu achava que eu não ia dar em nada, sabe? Era mais para melancólica do que para festiva. e isso na adolescência. Claro, eu ia à festa, eu tinha amigos, eu namorava, eu fazia tudo, mas tinha uma certa melancolia, sabe? Incrustada, assim, dentro de mim. E não apostava muito em mim, achava que as coisas não iam dar muito certo, e eu disse, olha, quem é que vai me curar disso, sabe? Não vai ser Jesus Cristo, não vai ser John Lennon, não vai ser Mahatma Gandhi, não vai... Eu tenho que buscar isso dentro de mim e dar uma volta. Então, aos pouquinhos, eu fui me programando, eu acho que não é da noite para o dia, né, Luciana? Tu não acorda, assim, ó, agora eu amo a vida. Mas eu acho que eu fui trabalhando e fui me amparando até na literatura também, lendo algumas pessoas que me abriram horizontes, e fui em busca de uma vida satisfatória, com problemas, naturalmente, né? Não existe uma vida sem problema, ninguém, eu até sei que eu sou super privilegiada, se for comparar com outras situações, né? A gente sabe disso, a gente vive num país super desigual, mas ainda assim, eu tenho, tinha problemas, né, de relacionamento, emocionais, enfim. E... Mas eu troquei a maneira de enxergar esses problemas, sabe? Eu fiz um pacto comigo mesma do sem drama, sem drama, sabe? Drama, tragédia, é coisa que acontece, assim, poucas vezes na vida, para poucas pessoas, e é muito sério, porque acontece mesmo, mas eu não posso transformar uma queixa, uma chatice, um incômodo, num drama. E eu vejo muita gente se boicotando, se auto-boicotando, por bobagens, e aí, né, vem com esse discurso de, ai, ai de mim, coitada de mim, e olha como tudo dá errado, e eu sou daquelas que acreditam que a palavra tem força, assim, se tu fica reclamando demais, tu acaba atraindo coisas ruins. Então, e agora, acho que é até bom, né, porque a gente está aí no começo, tem um ano pela frente, aí, né, para a gente viver, e acho que a gente tem que pensar nisso, que a gente tem sim uma certa responsabilidade, claro que eu não estou falando, tem pessoas que têm uma doença, tem depressão, tem, né, tem problemas de saúde mental que têm que ser realmente ajudadas, mas quem não tem, e apenas se viciou na reclamatória cotidiana, eu acho que elas têm que pensar um pouquinho, assim, o quanto elas estão colaborando para tornar a própria vida um pouquinho mais difícil do que realmente é. Sim, essa questão do privilégio, eu também sempre faço questão de salientar isso, porque é isso, eu acho que eu tenho uma condição que me permite também viajar, ter uma vida, dormir tranquilamente, sabendo que está tudo certo com as contas, mas isso não é necessariamente sinônimo de felicidade, porque tem gente que tem uma vida super estabilizada e é problemática, e tem gente que tem uma vida de ralação, que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa consegue? E ela está ali feliz da vida, vamos para cima, né? Então, de fato, é uma atitude, né? Tem, tem uma energia, tem pessoas que têm uma energia realmente facilitadora, né, para aproveitar a vida e para extrair da vida o melhor, e esse melhor não quer dizer que tenha que ser uma coisa cara, o melhor não quer dizer que seja uma coisa extravagante, o melhor, às vezes, é ver um pôr do sol, o melhor é conversar com uma amiga, sabe? O melhor é dar uma volta de bicicleta, eu já acho tudo isso grandioso, sabe? Eu consigo ver grandeza nas miudezas, eu não sou cronista por acaso, né, Luciana? Que é exatamente isso que a gente faz na crônica, é pegar uma lupa, botar em cima de uma coisa pequena e tentar dali dar uma expansão, para aquilo. Eu faço, o que eu faço na crônica eu faço na minha vida também, eu tento, sabe, extrair do que aparentemente é pequeno, extrair dali uma coisa grandiosa, e eu vou te dizer, todos os dias eu vou para a cama de noite, e eu penso no dia que eu tive, e eu sempre encontro alguma coisa que valeu a pena, dificilmente eu penso, ah, que dia perdido, mas dificilmente, já aconteceu, logicamente, mas sempre tem algum encontro, um telefonema que eu recebi, ou um presente, sei lá, alguma coisa que fez que aquele dia valesse a pena. Você falou das amizades, né? Um passarinho me contou, uma amiga nossa em comum, que você tem um grupo de amigas de 40 anos, da escola, escola, não é? Da faculdade, não é disso, é da escola. E essa questão das amizades já é hoje comprovado que tem uma relação muito próxima e muito importante com a longevidade e com a qualidade da vida também que as pessoas levam, né? Queria que você contasse um pouco, porque isso aí também faz parte do seu baú. Imagino que você tenha muitas recordações com esse grupo de amigas, e é um grupão, né? Não é pouca gente, não. Olha, nós somos 10, tá? Nós somos 10, nove moram aqui em Porto Alegre e uma mora nos Estados Unidos. E agora, no fim do ano, de 2023, ela veio, porque a gente sempre faz o nosso encontro anual, né? De amiga secreta, aqui a gente chama de amiga secreta, alguns chamam de amigo oculto, mas é assim. Claro que a gente se encontra várias vezes durante o ano, mas o encontro de fim de ano é muito sagrado e ela veio dos Estados Unidos, então estávamos às 10 juntas e é muito bacana, porque é como se fossem 10 irmãs com os problemas que irmãos têm, que a gente até brinca. Se a gente for se conhecer agora, Luciana, talvez a gente nem se cumprimentasse, porque uma não tem mais nada a ver com a outra. São carreiras diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas é como tu falou, são mais de 40 anos de amizade, sabe? Com algumas, eu comecei, quando entrei para a escola, mas aos 15 anos nós já estávamos todas juntas. Então, assim, é muito forte. Por quê? Porque somos todas testemunhas dos principais acontecimentos umas das outras. Então, todas começamos a namorar juntas, perdemos a virgindade juntas, casamos, tivemos filhos, separamos, amamos de novo, algumas trocaram de profissão, outras trocaram de país, então, e muitas sofreram, muitas já tiveram perdas. Então, assim, isso cria um vínculo indestrutível, indestrutível. Pensamos diferentes? Pensamos, mas lá em cima existe algo indestrutível. O resto fica aqui, sabe? Num outro patamar, no patamar cotidiano, que não nos afeta, sabe? As nossas diferenças chegaram, a gente chegou a expor, as nossas diferenças não causam mais brigas, não nos destroem. Então, é algo raro, porque poucas pessoas têm essa oportunidade. E eu, isso da amizade, estou falando desse grupo, mas eu tenho vários outros grupos, outros amigos de outras áreas e tudo mais, e eu dou um valor especialíssimo para isso. Eu acho que o grande amor é realmente as amizades, são as amizades mais íntimas, que são espelhos, e nos fazem crescer, nos fazem crescer. Existe uma troca muito especial. É verdade, que guardam boa parte da nossa história também, porque tem isso, a memória de um começa a enfraquecer, tem a outra ali para... Não, não foi assim. Muito bom, muito bom. Vamos partir, então, para o último objeto que você escolheu para mim? Vamos, vamos aproveitar. Antes disso, vou pedir para o pessoal deixar a curtida, porque a gente vai batendo papo aqui, e esquece, quem está vendo também, esquece de deixar a curtida, clica aí, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo, e procura na playlist. Gente, tem mais de 100 entrevistados no fundo do baú com histórias deliciosas como essas aí que a gente está ouvindo da Marta Medeiros. Estou curiosa para ver qual vai ser o último objeto. Nós estamos falando de uma coisa emocional, porque amizade não deixa de ser emocional. As outras duas coisas estavam meio relacionadas ao trabalho, e agora eu venho falar de coração mesmo. Você sabe que eu tenho ainda a sorte de ter mãe e pai vivos, a minha família é bem unida, tenho um irmão também, e meus avós, claro, agora já faleceram. Eu tinha uma avó materna, uma das minhas avós, uma avó materna, que era uma pessoa muito, muito especial para mim. Ela viveu até os 90 anos, participou muito da minha vida, mãe de mãe geralmente participa muito da vida da gente, e aí ela tinha um anel que eu adorava, adorava, e eu sabia que não era um anelzinho de bala, assim, sabe? Era uma joia que ela tinha ganhado do meu avô quando era moça, e ela usava muito aquele anel, e ela mesma me dizia, eu nem me lembro, ela dizia quando já era pequenininha, olhava para a minha mão e ficava muito fascinada com esse anel. Minha avó faleceu em 97, e aí, para minha surpresa, quando foram arrumar as coisas delas, viram um bilhetinho que ela deixou, assim, sem nada, dizendo que aquele anel passava a ser meu a partir daquele momento. E aí, eu fiquei muito comovida e é esse anel aqui. É, eu estou me comovendo aqui, isso é muito legal. É um anel, ele tem uma estrutura de ouro, ele tem uma pedra, parece um rubi, mas não deve ser rubi, né? E ele me acompanha... Vou estar mais próximo da câmera. É, e aqui, tá? Que legal. Ele é bonito, até eu gosto dele, sabe por quê? Porque ele tem um toque meio oriental, eu gosto disso, assim, sabe? Ele parece uma coisa meio exótica, ele não é um solitário, uma coisa clássica, ele tem uma pegada, até parece meio de moda mesmo, assim, sabe? Eu gosto dele. Lindo! É, ele é muito bacana, ele é diferente, ele parece muito comigo, eu acho interessante que eu já gostasse desse anel, porque certamente ela devia ter outros até mais bonitos, mas alguma coisa mexia comigo. E é uma maneira de eu lembrar dela, né? Sempre, porque a gente vive vidas tão corridas, né, Luciano? a gente tá sempre preocupado com as nossas atividades diárias e com as preocupações do momento e tal, então é muito legal que a gente guarde alguma coisa que te remeta ao passado. Eu sou uma pessoa muito do presente, as pessoas sabem disso, sabe? Eu tô completamente focada onde eu estou, aqui e agora é o momento mais importante da minha vida, eu sou dessas, assim, sabe? Neste momento que eu tô conversando contigo, nada mais existe à minha volta, existe essa conversa que a gente combinou de ter, existem as pessoas que estão nos assistindo, é o que me importa agora, eu vivo realmente assim, mas eu não posso esquecer que houve uma trajetória até chegar aqui, né, e que depois virá um caminho ainda pela frente, e aí esses objetos são os que fazem com que a gente pare um pouquinho, né, com essa loucurada do aqui e agora, e lembre, né, de onde a gente veio, recorde situações, né, que não vão voltar, e então é um pedacinho da minha avó na minha mão, né, não só dentro de mim, mas na minha mão também, e é o tipo da coisa assim, ó, eu já dei 500 mil entrevistas, Luciana, nunca falei da minha avó, né, não é incrível? Então, assim, a gente fica falando do trabalho, o que que tá fazendo, quais são os projetos, blá, 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 e não fala, de repente, de uma pessoa lá de trás, quando tu nem sonhava que seria escritora, sabe, uma pessoa que foi super significativa na tua formação, uma mulher importante, sabe, uma mulher com sangue indígena, sabe, eu tenho, sabe, meu jeito morena, toda, que também tem a ver com ela, o nome dela era Ibi, né, já é um nome indígena, né, Ibi, 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 avó Ibi, que é um nome exótico também, não é um nome, né, assim, comum. Vem de onde isso? Vocês já sabem? Olha, toda a família, não, eles são, não, é uma família brasileira, né, no máximo, uma descendência portuguesa, né, a família do meu pai, eu sou potiguário, vem do Rio Grande do Norte, tá, o Medeiros vem do Rio Grande do Norte, mas o Matos, né, que vem da, do meu avô e da minha avó, são daqui mesmo, não são de longe, claro que deve ter uma ascendência portuguesa, porque todos nós, de certa maneira, temos, mas é engraçado que todos os irmãos com nomes indígenas, Ibi, Ita, Ijo, Iná, era uma família grande, todos os filhos com nomes indígenas, e, e, e tem uma história que existe realmente, bem lá atrás, uma, uma, uma linhagem que vem realmente dos indígenas, o que eu acho uma honra, porque eu sou brasileira, e é isso aí, né, todos nós somos, né, a gente tem sangue de diversas, sim, essa mistura toda, né, exato, essa mistura toda, nós somos insigenados todos, né, então, isso é bacana, então, é muito legal, porque eu tenho memórias de infância com ela, muito, sabe, muito fortes, era uma mulher muito forte, e, agora, é muito bacana, né, Marta, eu estou me lembrando dela, é, exato, é isso, é isso, estou vendo ela, estou vendo, estou enxergando ela, outro dia tive um sonho, eu sonho muito com ela, tive um sonho lindíssimo, que parecia que nós estávamos, que ela estava realmente me visitando, conversando, falando da vida atual, então, eu até, eu sou uma pessoa cética, mas eu acredito que existam sinais, que alguma coisa existe, alguma coisa maior, né, do que a gente compreende, né, assim, racionalmente, então, eu acho que sim, eu acho que pode ser que alguém venha, faça uma visita para a gente, sabe, e acalme um pouco o coração da gente, tudo isso sem a gente nem perceber direito, pode ser através de uma visão, pode ser através de um sonho, enfim, ou até aqui agora, sabe, através de uma lembrança. O Déjà Vu também, uma lembrança. Exatamente, exatamente. É muito bom, né, a gente tirar esse momento para dar essa olhada no baú, né, porque é isso, são histórias, são pessoas que passaram pela nossa vida e a gente, o ritmo hoje é tão enlouquecido que cada vez mais a gente pensa menos nessas pessoas, nesses momentos especiais, e pensando nelas, nesses momentos, a gente revive um pouco aquilo que foi tão bom, né, principalmente por isso, porque a gente não se dá mais o tempo de parar, não se dá mais o tempo de parar, né, parece que tem duas mãos nas nossas costas nos empurrando, vai, vai, não pode parar, tem que fazer, tem que render, tem que produzir, tem que... então, é muito bom a gente dar uma parada, porque a gente não perde nada com isso, né, não existe esse perder tempo, é ao contrário, a gente está ganhando, né, a gente está se alimentando de algo que faz parte da nossa vida. E que foi tão bom, né? Você sabe, outra coisa que eu descobri sobre você, que você citou uma vez, é essa questão do seu nome, Marta Matos de Medeiros, MMM, e você disse que você sempre teve uma coisa com M por causa dessa coincidência aí do seu nome. E, quando perguntada sobre uma autobiografia, sobre escrever sobre você, você comentou que talvez, e eu achei a ideia sensacional, que você talvez fizesse um livro com coisas que começam com a letra M e que tiveram uma influência na sua vida por algum motivo. Eu não sei de quando foi essa entrevista que eu vi, porque eu assisti várias coisas, li várias coisas sobre você, mas o que eu queria saber é o seguinte, e aí, essa ideia de biografia com coisas com a letra M avançou? Teremos isso? Já está uma coisa encaminhada por aí? Sabe que eu cheguei a ter um canal no YouTube, não vou te precisar, eu acho que foi 2018, 2018 que eu gravei, que se chamava M de Marta, que eu fiz isso em vídeos, não fiz por escrito, fiz em vídeos. Então, tinha um episódio que era sobre música, o outro episódio era M de Malbec, daí eu falava sobre vinho, M de Maturidade, M de Matineda, aí eu falava de cinema. M de Maverick, o que que tinha? Você falou M de Maverick, você na família teve Maverick? Não chegou a ter... Não, Maverick era o carro do meu namorado, que depois virou marido, pai das minhas filhas, e todas as histórias que aconteceram dentro daquele carro. Se esse carro falasse... Fomos pro primeiro Rock in Rio, saindo de Porto Alegre até o Rio, naquele Maverick, histórias de... lá de trás, de outra vida. Mas, assim, aí a gente fez, né? Fiz duas temporadas, foi legal, e daí parei, e daí pensei nisso, de repente eu podia transformar, porque vídeo é mais complicado, né? Agora, escrever é mais fácil. Não saiu isso aí ainda, sabe? Eu tenho algumas coisas escritas, mas eu acho que um dia pode sair, Luciana, não exatamente talvez nesse formato, mas eu, depois que eu fiz 60, é inevitável a gente fazer um balanço de vida, e a gente olhar para trás e ver o caminho percorrido. Eu tenho uma certa vontade de talvez escrever alguma autoficção, sabe? Que é um gênero que está em tendência hoje em dia, contando um pouco, sabe, do meu caminho até aqui. Às vezes eu fico um pouquinho, assim, na dúvida se isso não é um pouco pretencioso, afinal, eu não tenho, assim, uma vida tão exótica, então... Mas a vida de todos nós é interessante se a gente souber contar e saber extrair o que realmente foi emocionante e significativo para a gente ter chegado até aqui. Quem gostou da ideia e quer esse livro, deixa um like aí, deixa um like para nós saber. Eu acho que alguma coisa vai acontecer nesse sentido, isso eu posso prometer. Muito bacana, muito legal, eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, né, de conhecer mais de você, saber mais do seu processo. Agora, autoficção, eu acho que valeria a pena você explicar melhor para a gente o que é isso. autoficção é um gênero, não é exatamente uma biografia, na verdade, é uma biografia, mas não uma biografia linear, assim, que vem, ah, nasci aqui, daí fui estudante ao colégio, casei, mas é investigar um pouquinho os seus sentimentos, o que te moveu na vida, quais foram as coisas que te assustaram e depois as coisas que te movimentaram, e tu pode dar um tom não exatamente, não tão comprometido com o que realmente aconteceu, ou, melhor dizendo, mais com as coisas que tu sentiu do que com os fatos, realmente, tu tem uma certa liberdade, sabe, de transformar em literatura uma coisa que foi, de fato, vivenciada. É isso que se chama autoficção, muita gente, a própria Nobel de literatura, a Nia Jnó, faz muito isso, e, nossa, vários autores, e eu, particularmente, gosto desse gênero, eu adoro biografia, eu adoro ler biografias, sabe, tanto de pessoas conhecidas quanto pessoas menos conhecidas, eu tenho, assim, um certo interesse. Então, por que não, sabe, de repente, claro que, Luciana, escrever crônicas por 30 anos é quase uma biografia em capítulos, porque eu estou falando de coisas que eu penso e sinto e tal, mas, nesse caso, eu acho que eu aprofundaria, falaria de coisas mais íntimas, coisas que as pessoas realmente não sabem, e, ao mesmo tempo, eu mesma investigar, sabe, afinal, quem era aquela Marta lá de trás? que bacana, que delícia, nossa, já estou aqui, já, né, antecipando a alegria que vai ser esse livro aí para todos. Tudo são ideias soltas ainda, nada. Mas já tem alguma coisa de concreto para a gente encerrar para esse novo ano de 2024? Já tem algum planejamento aí? Não, olha, sinceramente, não, eu acabei de lançar o Conversa na Sala, que é um livro de crônicas, né, nasci pela LPM, que está indo muito bem, está na quinta edição já, e são 122 crônicas, então, eu ainda estou curtindo o embalo desse livro, eu viajei bastante agora, até pouco tempo atrás, para divulgá-lo, agora, descansar um pouquinho, né, nesse começo de ano, e depois eu vou, talvez, seja esse mesmo o meu projeto, sabe, começar a escrever um pouquinho a respeito das coisas que eu vivi, sem pressão, sem dizer, ah, tem que lançar tal ano, porque é um projeto mais intimista mesmo. Mas, em princípio, não tem nenhum projeto assim, com prazo marcado, vamos ver o que a vida vai nos trazer. Veremos, vai ser coisa boa, com certeza. Marta Medeiros, que honra ter você aqui no nosso fundo do baú, muito obrigada, que maravilha, os seus objetos, adorei conhecer mais um pouco da sua história, saber um pouco mais da sua intimidade, e te desejo um novo ano maravilhoso, cheio de realizações, que te tragam muita alegria, muita felicidade. felicidade. Luciana, eu que agradeço, teu programa é bárbaro, a ideia é maravilhosa, fazer com que a gente resgate coisas, né, do nosso passado, da nossa vida, sucesso pra ti também, que o programa continue, e que tu tenha um ano novo maravilhoso também, pra todos nós. Muito obrigada, querida. Beijo, até a próxima. gente, que delícia, fala a verdade, Marta Medeiros aqui no fundo do baú, tenho certeza que vocês gostaram, mais uma vez eu peço pra você não esquecer de deixar o like, pra você compartilhar esse vídeo pro fundo do baú chegar cada vez mais longe, chegar a cada vez mais pessoas, e você sabe, toda quinta-feira a gente tá junto, quinta é dia de TBT, quinta é dia de fundo do baú, te espero, tá bom? Um beijo, tudo de bom, e até a próxima. Tchau. Tchau.